Música Deus ouve a minha oração Nasceria em salvação Deus, Deus quer te ouvir Peça pra Ele Nasce em mim e me salva Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, apaga o meu pecado Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida Deus ouve a minha oração Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e me salva Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida 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 Obrigado.